Vamos com a Jaya Von Hanke a respeito dessa operação, mas para aprender o um, o quanto que esse um, o mal, ele é capaz de proporcionar, quantas vidas preservadas com esse um, onde ele deve ficar e não em liberdade, né Jaya? Com certeza, com certeza, é o que a gente espera, né, é o que a gente confia nisso também, um resultado muito positivo, então, né, desse trabalho aí da Polícia Civil, da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Botucatu, então, que acabou prendendo em flagrante um homem de 57 anos durante uma operação para combater justamente aí, né, a pedofilia e também a pornografia infantil. Bom, depois de muito trabalho investigativo, né, porque a Polícia Civil não para, ela fica quietinha, mas está sempre trabalhando, depois de muitas investigações, então, a polícia chegou até um endereço lá no Jardim Itamaraty, na cidade de Botucatu. Decidiu, então, né, ir até o local para cumprir ali o mandato de busca e apreensão, já com suspeitas de que ali no local havia, então, esse conteúdo pornográfico envolvendo, né, crianças e adolescentes. E, de fato, a polícia chegou até essa residência e se deparou, então, com um notebook cheio, né, de imagens, de vídeos ali envolvendo crianças e adolescentes em situação pornográfica, né. Bom, diante disso, a polícia fez a apreensão desse notebook, também do celular, e o homem que estava na casa, né, de 57 anos, foi preso em flagrante, então, justamente, né, porque armazenar ou compartilhar, e os dois, claro, é crime. Então, esse homem foi preso em flagrante, ele foi levado já para a penitenciária e agora vai responder, então, né, por esse crime aí de armazenamento de pornografia infantil. A polícia continua trabalhando, como sempre esteve, para investigar aí, né, e também apurar a questão dessas vítimas, né, para verificar também o trabalho aí com a família, enfim, as crianças envolvidas aí, adolescentes envolvidos nesse material apreendido, então, na casa deste homem de 57 anos, como dito já, preso, então, Rodrigo. A gente cerca por todos os cantos, não tem essa de fresta, ah, advogado achou uma brecha, nós é que deixamos a porta escancarada, então. Mas a lei, a lei é plena, absoluta, preste bastante atenção, é crime, é crime produzir, participar, agenciar a produção de pornografia infantil.